Olá, o ministro Og Fernandes renovou por mais um ano o afastamento do desembargador do Tribunal de Justiça do Tocantins, acusado de vender decisões judiciais. Em abril de 2020, o ministro havia decidido de forma cautelar pelo afastamento do magistrado e a decisão foi referendada pela Corte Especial. De acordo com o ministro Og Fernandes, persistem os motivos para a suspensão do magistrado. Ele destacou que a peça de acusação do Ministério Público Federal aponta a correspondência entre decisões judiciais e o recebimento de elevadas quantias e a existência de manobras processuais que teriam favorecido determinadas partes e seus advogados. A nova decisão também será submetida à Corte Especial. E o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão judicial que obrigava o município de Cuiabá a criar dez novos postos de vacinação contra a Covid-19. A medida não estava prevista no plano de imunização da capital de Mato Grosso. Ao deferir o pedido, o ministro Humberto Martins apontou, entre outras coisas, que sobre o combate à pandemia, não se pode permitir que seja retirada dos atos administrativos do Poder Executivo, a presunção de legitimidade ou veracidade, e que o plano de imunização está baseado em critérios técnicos. E em outro julgamento, a terceira turma decidiu que a falta de estoque não impede o consumidor de exigir entrega do produto anunciado. Para os ministros, o consumidor só não poderá exigir a entrega do produto anunciado, caso ele tenha deixado de ser fabricado e não exista mais no mercado. Já se o fornecedor não entregou o produto, mas ainda tiver como fazê-lo, mesmo precisando adquiri-lo de outras empresas, fica mantida para o consumidor a possibilidade de exigir o cumprimento forçado da obrigação prevista no Código de Defesa do Consumidor. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto